Pessoal, vamos falar da matéria da Time sobre o Lula, hein? A Time tentou ajudar o Lula, o problema é que o Lula não se ajuda mesmo, eu vou te falar um negócio. Essa notícia foi sugerida por Zé do Povo, Comuna Liberal e mais um monte de gente. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Ah, e um aviso pra vocês, hoje, às 19h30, eu vou bater um papo com Dom Luiz Felipe Orleans e Bragança, o deputado por São Paulo, representante da Família Real Brasileira, e ele tem uma proposta de uma nova Constituição para o Brasil. Então a gente vai bater um papo sobre isso, como é que é essa nova Constituição, o que ele está propondo, será que isso tem chance mesmo de sair? Enfim, não percam, hoje, mais à tarde, aqui mesmo no Ancapsul, 19h30, espero vocês lá, né? Bom, chegando aqui no assunto, a Time fez uma grande reportagem ontem, totalmente aberta, tá? Isso é raro, a Time costuma botar gateway em tudo, mas fez uma enorme reportagem falando sobre o presidente mais popular do Brasil retorna do exílio político com a promessa de salvar a nação, uma coisa assim, uma coisa impressionante, né? E o pessoal do PT aqui no Brasil ficou, nossa, que bacana, uma revista estrangeira falando do Lula e coisa e tal. Então, olha só, antes de mais nada, a Time já foi uma revista muito relevante, ela já foi das revistas principais americanas, mas é um caso parecido com a Veja aqui no Brasil, que já foi uma revista que todo mundo lia até o final de semana, era quase que obrigatório você discutir os assuntos da Veja e coisa e tal, e hoje em dia, quem lê Veja? Ninguém lê Veja. É a mesma coisa para a Time, a Time também virou uma irrelevância completa lá nos Estados Unidos. E por que a Time está falando do Lula? O meu chute é que eles foram criticados porque eles colocaram o Bolsonaro entre as opções para a personalidade do ano no ano passado. Vocês lembram disso? A Time faz uma votação de personalidade do ano todo ano, era o homem do ano, virou a personalidade do ano, coisa e tal, desde 1900 e lá vai Pedrinha, e então botaram o Bolsonaro na lista que você podia votar pela internet. E daí o que aconteceu? Um monte de brasileiro votou e o Bolsonaro ganhou a personalidade do ano na internet. Na revista Time em si eles escolheram, acho que foi o Elon Musk, eu não lembro exatamente quem eles escolheram ou não. Mas o fato é, aqui no Brasil isso também deu muita pauta para o pessoal, o pessoal brincando, nem o Trump, até o Trump ficou em segundo lugar depois do Bolsonaro. Isso tem uma explicação, porque como eu falei, a Time lá nos Estados Unidos é uma revista meio decadente. Os próprios americanos não estão nem aí para isso. Parece que, ano passado, a tiragem dela ficou menor do que a Rifle Magazine, que é uma revista de nicho especializada em armas e caça e não sei o que lá, e teve circulação maior do que a Time. Então, para você ver a decadência realmente da Time. Porque a Time em tese não é uma revista de nicho, é uma revista geral, era uma revista para o público em geral, e ainda assim ficou abaixo de uma revista de nicho. Enfim, os americanos nem dão tanta bola para esse negócio da Time, mas os brasileiros ficam tudo assim. Aliás, é engraçado isso, o pessoal da esquerda principalmente fala que a gente não pode ser subserviente aos Estados Unidos, não podemos tirar ideia dos americanos, porque isso é colonialismo e não sei o que lá, mas adora quando a revista americana fala do Lula. Aí fizeram uma festa com essa revista falando, né? Bom, mas aí que tá, né? Fizeram esse negócio todo, falaram aqui, né? Lógico, isso aqui é uma fake news do caramba, o Lula não estava em exílio político. Que coisa é essa? O Lula estava preso por corrupção. Todo mundo aqui no Brasil sabe disso, não tem negócio de exílio político. E salve a nação, me poupe, né? Mas é o que eu falo, isso aqui tipicamente é o seguinte, essa revista já é esquerdista, aí ela colocou Bolsonaro, acabou criando um clima contra Lula, a favor de Bolsonaro ano passado, os esquerdistas aqui do Brasil devem ter chorado, ai, você ajudou o Bolsonaro ano passado, não sei o que lá, e coisa e tal. E aí eles resolveram pagar, digamos assim, ou compensar a esquerda brasileira fazendo essa matéria aqui, que em tese deveria ajudar o Lula, né? Tiraram uma foto aqui muito forçada de algum comício antigo aqui, que tem um monte de gente, e botaram na capa da revista, e não sei o que lá, e olha só. E no final das contas a gente sabe que não tem nada disso aqui, tem a versão dela em português também, pra quem quiser ler, mas o que chama atenção nessa história toda no final das contas, o repórter começa aqui bem, dá pra ver que é matéria chapa branca. Os repórteres lá nos Estados Unidos, eles têm a característica de serem mais contenciosos que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o repórter costuma chupar a bola do entrevistado, né? Fala, não, que gente boa, e não sei o que lá. É da cultura brasileira, o brasileiro não gosta de confronto. Repórteres que batem muito no entrevistado, acabam não dando muita audiência, o pessoal não gostando. Então ela começa aqui, bem chapa branca mesmo. Não, como é que você vai fazer? Como você vai voltar pra política? O que aconteceu? E aí o Lula dá aquelas respostas idiotas, que dá pra ver que é propaganda pura. Olha só a pergunta pra ele. O que nós vamos ter em política econômica com o Lula dessa vez? E aí ele fala, não, primeiro eu tenho que ganhar a eleição pra depois decidir a política. Que história é essa, pô? Então a gente tem que votar no cara sem saber o que ele vai fazer na economia, depois que ele vai decidir o que ele vai fazer, depois que ele ganhar. Enfim, e aí ela fala sobre o petróleo, ah, o Brasil vai parar de explorar petróleo e coisa e tal, como é que vai ser isso? Ele fala que não, que não vai, coisa e tal. Mas aí a repórter entra na questão da Ucrânia. E aí que a gente vê a sorte do Bolsonaro de ser Lula, o idiota que tá tentando concorrer com ele. Porque o idiota do Bolsonaro também é... Fala essas mesmas besteiras que estão aqui, a mesma besteira. Ah, não, porque a culpa é da OTAN, que a OTAN e os Estados Unidos são tão culpados, que o Zelensky é culpado de não ter conversado. E aí a mulher fala, ela chama aqui, olha só, mas eles tentaram falar com a Rússia. E lógico que tentaram, teve um monte de missão diplomática ali. Ah, o Lula, não, eles não tentaram, não, foi muito pouco, né? Se você quer pai, você tem que ter paciência. Eles não estavam atacando ninguém, eles estavam tentando conversar. Mas foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. Não teve, a Ucrânia não fez nada. Ela tava paradinha ali, tentando negociar justamente. Os Estados Unidos e a Europa poderiam ter dito, a Ucrânia não vai entrar na OTAN. Ou seja, o que eles estão dizendo é que tinha que pegar a Ucrânia, a Ucrânia não pode fazer nada porque senão vai melindrar a Rússia, é isso? Ela tem que abrir mão da soberania dela, de poder escolher de que organismo internacional ela vai participar pra não melindrar a Rússia. Que lógica tem isso? Sem contar que a OTAN fez isso. Em 2008, a Ucrânia e a Geórgia aplicaram pra entrar na OTAN, quiseram entrar na OTAN. A OTAN falou que não, não vamos aceitar vocês agora para não criar confusão com a Rússia. Exatamente isso em 2008 que eles fizeram. E o que aconteceu aqui? A Rússia aceitou isso? Não, não aceitou. Ah, não é o momento da Ucrânia entrar na União Europeia, vamos esperar. Ou seja, a Rússia, que não é a Ucrânia, não tem o poder sobre a Ucrânia, tinha que decidir se a Ucrânia pode ou não pode entrar pra União Europeia. Que história é essa? Que tipo de paz negociada é essa? Não tem lógica nenhuma. Repara como ele, tanto ele quanto o Bolsonaro também, o Bolsonaro fala essas mesmas merdas. Ah, que eles parquem no pressuposto de que a Rússia não pode ser ameaçada com alguém do lado. Olha só, o país ao lado é o país ao lado. Ele tem o direito de se armar, de fazer o que ele quiser. Inclusive, como mostra agora, ele deveria ter se armado mais contra a Rússia. Se tivesse mais armado, talvez a Rússia não tivesse agredido o país. É a mesma coisa que você dizer assim, ah, não, o meu vizinho não pode ter armas, porque senão eu vou me sentir ameaçado. Então, se eu souber que ele tá indo na loja de arma comprar arma, eu vou lá invadir a casa dele pra tomar a casa dele, porque senão ele tá me ameaçando com arma. Que história é essa? Não tem lógica nenhuma. Tanto o Bolsonaro quanto o Lula partem do pressuposto que a Rússia tem o direito de decidir como os países fronteiriços dela vão se alinhar. E aí o pessoal fala assim, ah, mas se botarem armas do lado do México, em Cuba e coisa e tal, você vai ver também coisa e tal. Não, olha só, aconteceu isso. A Rússia botou arma em Cuba. O que aconteceu? A Guerra Fria. Invadiram Cuba? Não, não invadiram Cuba. Não teve nada disso. Negociaram e saíram desse negócio. No final das contas, a Rússia poderia ter feito a mesma coisa. A Rússia não fez a mesma coisa. A Rússia invadiu antes de ter armas na Ucrânia nucleares. Não tinha nenhuma arma nuclear na Ucrânia. Eles invadiram antes disso. Ou seja, não tem comparação um lado com o outro. A Rússia está claramente errada. E aí, ou seja, Bolsonaro está nesse negócio de fazer o meio tempo. Aliás, a mesma coisa que o cara fala aqui, ele fala em determinado momento que não, que o Zelensky tinha que falar mais com... Olha só a pergunta da coisa. O Zelensky tinha que falar mais com o Putin, mesmo com 100 mil soldados russos na fronteira. Aí ele, ah, eu não conheço o presidente da Ucrânia. O comportamento dele é um comportamento esquisito, porque parece que ele faz parte de um espetáculo. A mesma besteira é que fala Bolsonaro, ah, não, que o cara é um comediante, não sei o que lá, e coisa e tal. Antes, esses caras aqui fossem comediantes aqui no Brasil também. Putz, grila, a tristeza nossa é que são políticos. Ou aparece na televisão, e coisa e tal, no parlamento, e coisa e tal, é preciso que estivesse mais preocupado com a mesa de negociação. Como negociar, cara? O cara, a Rússia invadiu o país dele, que negócio de negociação? Não seria um pouco difícil dizer isso para a Zelensky? Ele não queria a guerra, mas ela chegou. Ah, se ele não quisesse a guerra, teria negociado. Olha o absurdo das coisas, né? Enfim, é aquele negócio que eu estou falando para vocês. A sorte do Bolsonaro é que o Lula é um idiota. Ele abre a boca, ao invés de aproveitar a oportunidade para ganhar simpatia no exterior com uma posição centrada e coisa e tal, ele mais uma vez faz a mesma besteira que ele fez na Alemanha, defendendo o ditador da Nicarágua e coisa e tal, de novo, que defendendo o Putin deixa mais uma vez claro para o resto do mundo que o Lula é um idiota, é um ditador, apoia as piores coisas do mundo, né? E, infelizmente, aqui no Brasil a gente está na merda, né? Porque é Bolsonaro falando a mesma merda do Lula. O Bolsonaro devia parar para pensar e falar, olha só, se eu estou com o mesmo discurso do Lula com relação ao negócio, alguma coisa está estranha, né? Tem alguma coisa errada nessa história. Aliás, tem muito libertário por aí também que está com o mesmo discurso. Amigo, no momento que você está com o mesmo discurso do Lula, você tem que começar a parar e pensar e falar, pô, será que eu estou realmente no lugar certo aqui batendo a mesma ideia com o Lula, né? Porque realmente está estranha essa história. Veja, não tem o que dizer, não tem argumento, não tem nada. A única coisa que importa é o fato. O fato é a Rússia invadiu a Ucrânia. Ponto final. Não tem nada além disso para você tomar a sua decisão. Depois disso, todo o resto você pode discutir. Mas esse ponto é fundamental. Isso mostra que tem um lado certo e um lado errado. E que o Lula é um idiota. E Bolsonaro também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. live o ar. E agora. .